Bom dia pessoal, hoje eu vim aqui no bar Jardim Imperial apresentar para vocês essa casa que acabou de ficar pronta uma casa de 165 metros quadrados um terreno de 180 casa, fachada moderna já tem um paisagismo aqui na frente vamos conhecer aqui salta o tamanho excelente aqui a escada que vai para os quartos escada em granito aqui tem um lavabo que atende aqui embaixo cozinha já com bancadas em granito aqui no fundo temos um quintal, já tem uma ducha aqui uma churrasqueira com bancada aqui ao lado tem a área de serviço a gente chega, pode chegar por aqui também pela garagem tamanho muito bom aqui no quintal vamos lá em cima agora conhecer os quartos casa já toda com rebaixamento em gesto iluminação em LED vamos para o primeiro quarto aqui já com iluminação em LED aqui tem um quarto aqui em cima aqui tem um banheiro que atende os quartos aqui em cima bancada em granito a casa já tem pré-disposição para aquecimento solar já tem iluminação em LED deve rebaixar aqui em cima também aqui o segundo quarto agora vamos para a suíte o prazo o rio da suíte a suíte é um espaço muito bom bastante iluminação natural esse vídeo aqui tem um aqui no quite não é um artista